Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu amigo João da Roberta, boa tarde, meu amigo João da Roberta Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Oi? Ei, ei, som, foi fechado Chegou Opa Instagram Instagram ligado, já pode mandar o aviãozinho Pode mandar Alô, alô Não, não, não Chegou Instagram está no ar Instagram está lá Instagram já chegou Deixa eu dar uma zaiada Alessandro já mandou o aviãozinho TikTok é um TikTok está aqui Entre outra Olá, você ligado na Fint Play Lançamento de primeira transmissão de live Para TikTok no Zatacounter A Liela e o Luiz chega sempre estreando Adoro Já chega chegando É TikTok TikTok, galera, um beijo aí para a galera que está acompanhando também pelo TikTok, né? Já está abrindo aí, olha o que eu ia, produção Simbora, então Primeira vez é mais sensível Olha, já tem quatro espectadores Olha, eu já estou chamando a galera Já tem quatro, ó Chegou quatro Primeira vez Chegou quatro Olha, eu já estou chamando o Zatacounter Nossa, é isso Olha só Esses quatro me interessam uma atenção É a primeira vez e na sequência Olá, eu já estou chamando o Zatacounter Olá, eu sou Eliane Zaparola E até agora nós vamos transmitir ao vivo ainda, meu amigo Jota Roberto Programa Zatacounter pela nossa Infinity Play Rádio Trazendo para vocês aí uma convidada chique demais da conta Mas daqui a pouquinho antes de falar com ela Eu quero cumprimentar, é claro, meu amigo Jota Roberto Tem, tem ele já falou ali, agora está no Tik Tok Uh, Tik Tok, gente Vai cair as moedinhas aí, hein Vai moeda, cai É o seguinte, parabéns, Linho, mais uma vez aí A gente sempre inovando Mostrando todos os públicos O nosso público que está se falando das redes sociais, né Muita gente fala, pô, Infinity Play e tal, não é extremo e tal Ninguém quer saber de extremo O pessoal quer saber de rede social De redes sociais Então, nessa inovação, hoje estamos vindo para a gente ver o Facebook Estamos fazendo teste, mas já tem sucesso aí, produção Tem gente aí no ar, hein Tem, tem bastante gente aí Tem bastante gente entrando aí, então Tem bastante gente aí no Tik Tok É isso aí E também, logicamente, pelo Instagram da Infinity Play Oficial Oficial É tudo no seu nome Oba, tudo no nosso nome aí E é claro, com todos os agradecimentos aí ao público aí Que está sempre nos prestigiando, né, meu amigo Jota Roberto Né É isso aí E eu quero dar uma boa tarde também aí para a Andressa A nossa produção, tudo bem, minha gatinha linda Tudo cheio do ótimo Tudo chique Não tem que participar não, viu Aqui todo mundo tem que participar E agora, gente, vamos falar com ela Arielle Locatelli Tudo bem Tudo ótimo, agora é melhor Meu Deus, melhor agora aí com você aí Abrilhantando ainda mais o nosso programa Muito obrigada aí, viu Eu agradeço Por ter aceitado o nosso convite Muito obrigada também pelo carinho, né Adoro E vamos cantar muita música para a galera de casa Vamos cantar Vamos cantar? Vamos Então, gente, ela vai iniciar aí com uma música depois É Ripa na Churipa Bora, adorei Ripa na Churipa Esse foi novo, tem palavrão, não é Jota? Ripa na Churipa Então, simbora Te vejo de longe Pra não dar na cara Tem coisas que eu quero dizer Mas minha boca me fala Disfarço e faço de conta Que não quero nada Assim como você me vê E também disfarça Será 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 Que o que tiver pra ser Será Ou sei lá Adoro ser como eu sou Adoro o jeito que você Adoro ser você Como você é Adoro ser como eu sou Adoro ser como eu sou Adoro o jeito que você Adoro ser você Como você é Adoro ser como eu sou Adoro o jeito que você Adoro ser você Como você é Vai, tá, simbora Eita Ariel, eu amo a sua voz Eu amo o seu timbre Sou sua fã, viu gente Eu não posso falar muito Porque eu sou suspeita Eu digo mesmo Mas eu amo demais Sabe assim O modo que você canta Obrigada Transmite assim uma paz Assim, muito grande Obrigada E fala um pouquinho pra gente Você é de onde, menina? Eu sou de Elixim No Rio Grande do Sul Apesar de uma galera Achar que sou de Floripa Todo mundo fala Ah, é a menina de Floripa Eu morei muito perto Muitos anos de Floripa Mas eu sou de Elixim Nascia, Elixim Uma cidadezinha no norte Do Rio Grande do Sul É esse tamanho rico Olha só E saí de lá em 99 E agora tô aí Todo mundo Tô aqui em São Paulo Tô aqui em São Paulo E quanto tempo Você tem de carreira Porque a sua carreira Você traz assim Como é que eu diria assim Uma extensão muito grande De você Gente, é cantora É compositor É musicista É um monte de coisa É um monte de coisa E ela vai contar Cada detalhe Pra gente Como surgiu a primeira música Na sua vida Nossa, a primeira música Ixi Maria A primeira música Sei lá Acho que eu fiz com 6 anos Mais ou menos 6 anos É A primeira composição Assim, acho que era Do meu cachorro também A primeira gravação Vai que legal Primeira gravação Fiz em 2000 Eu acho Em 99 2000 Mas a minha carreira Mesmo começou 6 anos Eu me tornei profissional Tirei a DRT A famosa DRT Que é o registro de artista Aos 11 Nossa, a gente novinha Novinha O primeiro trabalho profissional Foi aos 6 anos Uma campanha publicitária De Dia das Mães No fim das contas Me descobriram ali Acho que eu era exibidinha Não, exibidinha não Talentosa Exibidinha também Eu era meio Daquele jeito Assim E aí me chamaram Com o comercial De Dia das Mães No fim das contas Depois eu virei Manequim modelo mirim Sempre naquela Você era muito serelé Eu era serelé Como diz lá na minha terra Muito serelé Estudava piano Estudava balé Coisarada Depois eu fui fazer musicais Depois continuei Como modelo Em manequim Tim Aí parei com essa onda Que eu queria virar teatriz Fiz um filme E aí depois Eu não vi nas contas A música Tirando piano Obviamente Que foi onde eu comecei Já deu os 4, 5 anos O meu primeiro trabalho profissional Como cantora Foi em 99, 2000 E daí por diante Aí eu nunca mais parei Gravei Dezenas de discos Como arranjadora Backing vocal Com vierista também Depois de uns anos Virei cantora solo Gravei mais dois álbuns Dois EPs E mais não sei quantos Cinco E continuo gravando De vez em quando Com os arranjos Trabalho de outras pessoas E sigo minha carreira Isso já faz anos E com 6 anos de idade Foi quando começou Como foi o apoio da tua família? Foi muito legal Porque eles perceberam O maior de cara Eu já estava Eu dançava balé Depois dos 4 Com o balé Na época o piano era ao vivo Não, o balé Não era muito legal Aí me encantei no piano E eles É, eles sacaram Qualquer um que olhasse pra mim Com 6 anos Eu ia saber Não era essa artista Já vi que você já tinha Já carregava o piano E eles ali, né? Me levando pra tudo que é lugar Na época quando a gente fazia os desfiles Tinha bastante essa coisa De fazer desfiles na cidade Então a gente viajava muito E eu paralelo a isso Fazia os musicais dançando E eles Colados de mim E você conseguia Assim conciliar o estudo Com a vida profissional Porque geralmente tem Essa fase assim De criança Que eles questionam muito, né? Ai de mim Se não estudasse Aí o meu castigo Era não fazer Eu gostava demais De ser artista De ser artista Pra mim não era uma Eu não encarava muito Com um trabalho Eu encarava com uma coisa Que eu amava demais fazer E ainda ganhava uma grana Pra fazer Você falou Caramba, eu faço o que eu gosto Não me pá Comprar fazer Na verdade a minha mãe Que via dos cachês e tal Eu lembro que eu Primeiro cachê Eu comprei a Mônica Eu tinha a Mônica Daquela Depois o Fofão E assim por diante Eu tinha uma família De classe média Mais pra baixa Do que classe média mesmo Depois a coisa foi melhorando E que os meus pais Trabalharam em grinhão Todo o dia inteiro Mas pra mim era legal Porque no fim das contas Eu ganhava uma grana Onde podia comprar O brinquedo que eu queria Mas eu vivia Dentro da escola De belas artes Eu vivia lá dentro Se não estava no balé Estava no sapateado Se não estava isso Estava ensaiando Para a conversa de teatro Se não estava Estudando E no fim Era minha brincadeira Favorita E aí Iniciada nisso Iniciada em palmas E nunca mais Parei de fazer E hoje estou E graças a Deus Acho que estou No caminho certo No caminho certo Com certeza Mesmo porque Eu não ia também E deixa eu falar uma coisa Eu só vou voltar um pouquinho Que eu fiquei curiosa Gente, você falou Que fez a música Para o cachorro Como é que foi? Você olhou o cachorro Vou fazer uma música Para você Como é que foi? Sei lá Era alguma coisa Era uma coisa Tipo Chiquinho Sei lá Era só dó Dó, 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 dó Dó, ré Dó, dó, dó Então a primeira inspiração Foi para compor Você descobriu ali Que você também Tinha um dom Para compor Pois é Eu acho que O meu maior dom É a composição Na verdade Talvez por ser criativa E ser eletra Assim desde sempre Tudo vira música Saca? Até as bobagens Mas bobagentas Tinha uma época de paródia Também Quando eu era menorzinha Ele pegava Transformava tudo Numa paródia Bobajenta Na escola Chegaram na escola Escreviam a paródia No quadro E Esse negócio de paródia É muito engraçado Nossa É uma verdadeira Na sala de aula Eu me lembro Não vou dizer assim A época certa Mas No canal Acho que no SBT Tinha um negócio De paródia Tinha De competição Não era De competição Acho que era Eu nunca fui criativa Sabe Eu ficava tentando Arrumar paródia E a gente Nunca saia nada Nossa Eu sou a amiga da paródia Gente Até as minhas músicas Eu canto em casa O meu filho Pelo amor de Deus Para Para que esse negócio de paródia Está tirando onda De você mesma Bincadeira E essa música Que você cantou Adora Sua música de trabalho Atualmente Ela não é a minha Música de trabalho Não Na verdade É a música Que me levou mais longe Da minha carreira Porque Eu vou lançar uma música De dois dias Então ela vai se tornar A música de trabalho Fala de novo Fala de novo Como é que é Olha só A gente escuta aí Vou lançar uma música De dois dias E olha só Já está falando aqui Na Infinite Play Rádio Aliás Todas eu vou lançar aqui Então olha que bênção De Deus A maioria dos artistas Que vem aqui Eles vem e lançam A música aqui E é só sucesso Daí eu agradeço Mas adoro Ela tem uma coisa Porque ela Parece que Depois que eu vim Para São Paulo Que eu estava naquela E vinha e voltava de folia Vinha e voltava Vinha e voltava E eu Estava com um negócio Com a gravadora Aqui E para Você quer saber Eu vou para São Paulo E vou ficar lá E quando eu cheguei Aqui eu fiz essa A gente lançou E ela A partir dela Parece que a coisa Começou a acontecer Acho que talvez De tanto repetir A Dória Você começou A Dória Você começou A dar uma atração De energia boa E aí essa música Eu sempre toco com ela Porque eu sei que vai dar certo Eu não gosto de ouvir Essa frase A Dória Porque na maioria das vezes Quando a gente conversa Não vou dizer a maioria das vezes Mas geralmente Quando você conversa Com uma pessoa Muitas vezes tem algo Que ela não gosta Muitas vezes ela não gosta De alguma coisa Então essa música Até que incitiu Porque a gente tem que Se aceitar Muitas vezes Do jeito que a gente é E está difícil hoje em dia Porque Está difícil Criar um modelo De como você ser E esses dias Um cara me perguntou também Mas por que tu tinha Uma coisa assim No fim das contas Deu coincidência Dessa nova música O refrão é Quanto vale agora Quanto vale ser você Está vendo Quanto é que vale Quanto vale ser você Quanto é que vale E aí o cara Nossa Tem alguma coisa Com essa história De adoro ser como eu sou E no fim das contas não É porque eu vi que Realmente Poxa Se adore A gente tem que se adorar Eu estava num momento Onde precisava me adorar muito Precisava E é difícil É difícil Para uma pessoa chegar Assim Que não aceita algo nela E ela se vê De uma forma diferente Falando Eu gosto do jeito que eu sou A coisa começa a funcionar Começa a funcionar Quando você para De querer Fingir ser E está até Esse É muito papagaio Falando É verdade Você tem que ter o cabelo assim Você tem que ter o cabelo assim Tem que ter a cintura Trinta e quatro Não vou falar nem trinta e oito Gente Vamos falar Trinta e quatro Eu acho que trinta e quatro Vígula O seu Instagram Tem que ter o cabelo assim Talvez você tem que se comunicar Dessa maneira Trinta e o caralho Na verdade Você tem que ter o cabelo Desculpa o palavrão Minha mãe vê ela Ela vai dizer Ela vem e ela vai falar Não pode falar Pode Jota Pode ir aproveitando Deixa Nós no Tik Tok Já recebemos mil curtidas E aí galera do Tik Tok E aí no fim das contas Eu percebi que quanto mais eu sou eu mesma Mais certo dá Então eu insisti nessa parada Quando cheguei na gravadora O cara falou Adoro você começou isso aí Tipo Começa que Essa música vai me levar longe E está dando certo E com certeza E eu adoro essa música Inclusive quando nós fizemos a entrevista Para o meu canal Viu galera Vocês que estão aí Estão curtindo agora a entrevista Mas também está Também no meu canal do Youtube Programa do Zapacaldo Também tem entrevista dela Também falando Foi onde Eu também falei com essa música Eu gostei muito Achei assim uma música Muito bacana É Porque a pessoa está meio assim Ah você adora Gente por falar em vibe Eu quero falar um negócio Hoje eu quis trazer essa menina Do meu programa aqui do Zapacaldo Por quê? Porque é falar O programa sertanejo E tem um sangue Na velha dela Que está correndo ali um sertanejo Porque ela fez também Você fez Foi uma participação Não é isso? Na música Conta a história Da dupla Robert e Juan Eita Eu sou jovem assim Falar com essa música Porque eu vim Só puxa Ela canta em tudo Tem que dar Olha Cantando Eita Eita na verdade Eu estava entrevistando eles Eu estava entrevistando uma tropa Sabe aquele dia Que você gata Chegando na oitada entrevista Já está com aquela cara Eita 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 Enfim Mas eles são super divertidos Eles estavam ali falando Sei lá Da composição Bibi-bibi Fui me exibir um pouco E disse Eu também Sou compositor E aí eles Legal Quem sabe vocês fazem uma composição Para mim Aí o Juan falou Eita E eu Vai se chamar Eita No fim das corvas Saiu um regnejo Um regnejo Olha gente Que bacana Regnejo É um regnejo Porque eu era toda regna E eles Toda regna Não teve mistura melhor E olha que bacana Porque geralmente Nos sertanejos A gente tem Essas junções Essas misturas Não tem não Meu amigo Jornal Alberto É né Como sertanejo Tem Isso Não tem Na música Na música brasileira Na verdade O que a gente vê É igual Na população Né É Exigenado Né Tem gente de muitos países Diferentes Então parece que isso já é nosso Né Então pra nós é tranquilo Então é um misturo rock Com samba Sertanejo E é muito bacana Né E é legal isso E cada vez mais E cada vez mais E ainda quem sabe fazer bem Como a Arielle E aí fica Agora Sertanejos de botão Vamos fazer um feat Tá vendo gente Olha só E vamos cantar um pedacinho Dessa Eita gente E depois eu vou continuar Perguntando essa música Que tem uns negócios Que quero saber Olha só que coisa gostosa Gente Adoro Eita Mas que vai vir gostosa Vai vir maravilhosa Curtindo a rua cheia na beira do mar Vem sorrindo um povo florescer Vem sorrindo um povo florescer Vem sorrindo um povo florescer Vai mar Vem sorrindo um povo florescer 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 Tô fazendo só os pedacinhos É só os pedacinhos Porque a gente ainda tem muita música além É claro que ela vai estar Ela já falou do lançamento Daqui a pouquinho Daqui a dois dias vai ter música nova Em todas essas plataformas Tudo onde eu posso colocar Todas plataformas Não tem música nem sem nome E tá lá Só coloca lá Ariel e Locaterra Que apareça Aparece O Presave tá ativo A galera fica perguntando O que é o Presave? O Presave, gente É uma ferramenta de relevância Para as plataformas Ele te dá a oportunidade De você salvar a música Antes mesmo de ela lançar Então o que a plataforma entende? Por exemplo Digamos que você ouça a música no Spotify Aí o Spotify Entende Olha, um monte de gente Fez o Presave Então vai colocar em Playlists mais legais O lançamento pra ser mais bacana Então o Presave tá ativo Quem quiser procura lá No MinViu e tudo mais Pim Já sai uma música No dia já No dia já sai tudo pronto Já sai ouvindo Já sai tudo Já todo mundo feliz Todo mundo feliz E Ariel Essa música Lembra que eu falei pra você Que a gente tava discutindo Se ia ter O videoclipe Mulher E cadê o vídeo do Fê? Ah, o Dia Rita, né? Cara, tem um vídeo Que é na Show Livre Que é ela ao vivo Que é uma outra cantora Chamei ela de participação Que é a Fê É, uma segunda voz Uma Fê Uma mulher A gente até cantou um pedaço É A Fê Oliveira Fê Fê, beijo E a gente gravou aquele vídeo E no fim das contas Eu fiquei de gravar ela Com o Robertinho Juan E daí eu acabei gravando Outra coisa Mas eu acho que esse ano vai, sabe? Porque é uma música Não, esse ano já acabou É, ano que vem Esse ano Esse ano não Gente, ano que vem Pra mim já acabou certo Eu tô falando em dois minutos Ah, bom Porque, cara Eu toco ela no show Não tem nada Eu fico imaginando, Aniela Eu fico imaginando, gente Um videoclipe dessa música Que a gente vai E vai o que você faz Tem que saber que eu não vai É, é E eu vou estar junto Eu quero estar lá assistindo Lá, cumprindo lá Matéria Lá em feedplay rádio Lá cheia Fogueira, vinho Gente bonita Com tudo que é lá Feia também Tudo certo A beleza tá nos olhos De quem vê Adora sempre Adora sempre Exatamente E é isso Vou levar, sério Vou levar Eu quero gravarmos tudo Lá foi ao vivo Eu tinha feito a mocha Foi meio que Três, quatro Grava e foi Então vamos fazer Vamos fazer Vai citar Você e todo mundo Vou lá assistir De plantão Lá vou ficar lá Gente, porque eu amo Eu fico imaginando Desde aquela época Que eu falei pra você Eu fico imaginando Sabe, gente Como você quer um videoclipe Dessa música Na praia Na praia Vai ser muito dez Muito dez E gente E olha só Por que também Que eu puxei um pouco Esse assunto do sertanejo Pra nossa gata aqui Porque ela tem uma história Pra falar Eu não sei falar A coisa muito chique Mas a micro Otávio Alberto Tá pra lá Mas Você Conta pra mim Uma história Do Grammy Como é que foi a história Do Grammy Porque Nós temos aí As meninas Concorrendo Do Grammy Tem Uma galera Concorrendo Graças a Deus Votei nelas Foi Agora eu entregui o boto Não podia não? Ninguém ouviu Ninguém sabe Que é elas É, não que é elas Elas eu gosto Pode ser Pode ser Pode ser Enfim O Grammy Olha que loucura Conta pra gente Essa história Todo artista Tem uma parada Com o Grammy Que é ganhar o Grammy O auge da carreira De um artista É ganhar o Grammy Assim como Do ator É ganhar o Oscar Então o Grammy Hoje então Seria como se fosse o Oscar É o Oscar da música É o Oscar da música É o Oscar da música Só tem gente foda mesmo É E quando eu cheguei aqui em São Paulo Aí no Midas No Midas Cheio de Grammys Todo mundo E eu Ai vou ganhar um Grammy Vou ganhar um Grammy Vamos estar com um Grammy E a galera Sabe aquela risadinha Aquela Tapinha nas costas Claro Claro É uma agulha Não poderia Você chegar no Grammy Pela noite Mas enfim Colei na frente Da minha cama Grammy Latina É uma coisa da atração Eu tenho essa parada Eu faço mesmo Sabe aquele quadro De visualização Que o Segredo fala É muito bom isso Faça um quadro De visualização Pra você visualizar Aquilo que você quer Tá vendo galera Eu vou fazer isso Viu É Faça Eu acho que a palavra Pra você acordar todo dia E ver Você acorda e vê Enfim Guarda Não adianta só olhar Tem que agir um pouco Em vida Atrás É que senão também Muita gente vai ficar paranoia Não tem como você Colher maçã Se você não plantar É um incentivo Você vai estar olhando ali Mas é um incentivo Pra você correr atrás Eu acho que é a energia Atrás Sabe Quando você Você foca em determinada coisa E fala bastante Acho que Isso A lei da atração Acaba fazendo Enfim Botei lá No meu quadro De visualizações Gram latim E obviamente O meu intuito De estar numa gravadora Aqui em São Paulo Era Produzir Músicas excelentes Eu pensei Bom Já fiz de tudo Na minha vida Já gravei tudo Que eu queria Já fiz filme Fiz comercial Fiz musical Fiz musical Tudo Agora eu quero gravar Um disco Que seja Aquele disco Gravei a Dora E cheguei aqui Gravei a Dora A Dora ficou impecável Produção dos Mega Ultra Masters Rodrigo Castanho Ou a senatura Lá no final Do Nigo Bonadio Só os cabeçudos Essa música vai dar coisa Enfim Mas fiz Deixei o clipe Pra fazer mais tarde Isso não chegou Passar um ano Um ano E pouquinho Eu com aquele orçamento Meio Assim Diz que Mas eu tenho que fazer Um clipe de agora Cara Vou fazer um clipe No estúdio mesmo Vou aproveitar o estúdio Lindo do Midas Que tem aquela lindeza toda E vou fazer um clipe E fizemos Foi aqui Aqui em São Paulo Isso Fizemos um clipe Meio que Meio que a vontade No estúdio Não é uma coisa de estúdio Eu também Eu amo estúdio Gente Deixar eu fico dia e noite Eu amo Eu amo estúdio Pode me trancar lá dentro Eu amo Gente Eu amo Eu amo estúdio A parça Ela veio aqui junto Mas enfim Estava lá dominando o mundo No telefone Imaginando o que a gente ia fazer E eu disse Para Tudo Acabei de receber o e-mail E ela Que e-mail Eu disse Cara Acabei de receber o e-mail Do Brand Segura Segura Esse ponta aí Aí parei Para olhar o e-mail E-mail E dizia A gente Acredita que a sua música Tem potencial Para acompanhar o e-mail A gente quer convidar você A participar do processo Pronto Aí desliguei o negócio Mas isso só pode ser Pensei Só pode ser pegadinha Alguém que a gente sabe Você pode até a câmera Não funcionou tão rápido De fazer Coloquei lá o papel E tal Tão rápido Eu tinha para mim Essa coisa Um dia eu vou chegar Na academia Mas eu achava Que ia levar uns 10 anos ainda No fim das contas Aí mandei para a galera Da gravadora Porque se é alguém Mentirando Não pode ser E eles Como estivessem Indo na quitanda Para eles É alguém Para ele me ligar E você É morrendo E eles Como se estivessem Indo na quitanda Muito legal Muito legal é muito legal Legal não gente É muito E aí A Gabi Que é lá no Dormidas Me dizia É muito legal Cara eu vou fazer o processo Fiz o processo E esse ano Agora Isso foi em novembro Da passada E agora em abril Entrei como membro Da academia Isso é mais incrível ainda Porque no fim das contas Eu participo das votações Então imagina Estou olhando ali O meu amadurecimento O network Que isso gerou para mim Conhecer esses artistas Incríveis Participar de uma votação Onde vai Está de inferno Lopes A Shakira Sei lá Hoje estão elas Cara vou lá Demorou E aí no fim das contas Participei de todo o processo Agora vou a Vegas No final do ano Fazer Ai meu Deus Me leva na mala Se meu visto Saia a tempo O visto tem que sair Tem que sair O legal é que Como é uma parada Que representa o Brasil Essa cultura toda Exato Eles tem que dar o visto Eu tinha perdido o passaporte Todo bom Mas o que nas contas Está dando tudo certo Quando é que você vai? A cerimônia de premiação É de 17 de novembro Então tem alguns outros eventos Hoje é dia 18 Então daqui praticamente um mês Daqui um mês Ah tem vários eventos Do Grammy Eu fui aqui Num lançamento também Das meninas Que fizeram um especial Que a Luísa Sonza A Manu Gavassi A Julia Pia A Paula Lima E a Agnes Nunes Fizeram um especial E tá ali Eu fui lá Eu fiz questão de conhecer Todo mundo E tô aprendendo demais Sabe Porque No fim das contas Eu acho que eu precisava Desse reconhecimento Sabe De dizer Tudo que você passa Num processo de De avaliação deles Lá Certo Eu tive que contar tudo Peguei todas as minhas gravações Lá de 1900 e Guaraná Desde a época do cachorro Desde a época do cachorro Desde a época do cachorro Onde eu era o maior Sobre da minha vida E no fim das contas Deu certo Vou lá Agora Tô amando As votações Acabaram agora Até semana passada Eu tava votando ainda Fiquei muito feliz De ver amigos Entre os elegíveis E não deu tempo De escrever a Dora Que era a música Que eles realmente Se interessaram Mas vão escrever Essa nova Agora no que vem Mas eu vi Como a música brasileira Ouvindo tudo Porque são várias categorias E ouvindo a nossa música A qualidade Que tá A nossa música O sertanejo Os discos Eu tava ouvindo Na categoria melhor Disco O sertanejo Tá de chorar A qualidade da galera Impressionantemente Incrível E tem várias mulheres Concorrendo Esse ano Tanto no MPB No pop Tudo No Brasil Viu que a coisa é foda É o Brasil Tá limpo A Itali vai ser homenageada A Poleta que bacana A Itali É a Itali Homenageada A pessoa na do ano Assim Uma super homenagem Pra ela Merecidasso Nossa demais Gente A Itali Eu cresci Ouvindo a Itali E aí as meninas Interpretando A Luisa Sonsa Essas que eu citei agora Sai agora dia 20 Esse especial Fui lá ver Eu conheci elas todas Nossa Que coisa que aconteceu E você Acreditem galera Porque as coisas Acontecem mesmo Trabalham pra caramba Também A gente fala Da parte do amor Agora Mas Ralação Pra fazer Pra construir as músicas Pra ter uma carreira sólida Pra conseguir chegar A um nível internacional Até fácil É Porque as pessoas Depois só vê Quando você tá ali Mas não É Como é que é Ditado né Meu amigo Jó Todo mundo fala Das pingas Que eu bebo Mas ninguém fala Dos tom que eu levo E depois o não E eu que estou tomando O tom Porque agora eu falei De beber E eu não tenho Do ponto Que eu não vou Eu caio também Eu sou bebe água Já caio Eu caio De qualquer jeito Elianza Paró Já são Essa coisa toda De uma maneira leve Bonita Divertida E vai sair E é isso No fim das contas Essa história Toda que aconteceu E passou já Dois anos A música mudou Praticamente a letra toda Mas manteve o refrão Então demorou dois anos Então esse processo É Eu comecei É Pra ver o que acontece Ontem que eu entendi Porque ela começou A música Foi feita Num momento de dor E ela fala Dessa miscigenação Dessa junção de pessoas E ontem Que pum Caiu a fecha Eu disse Cara, precisava Que esses dois anos Passassem Pra eu conhecer Todas essas pessoas Exatamente Uma de cada tipo Pessoas nada a ver Imagina Nada a ver Uma com a outra Tem dor A gente juntou De Jayce A masterização Do Rick Moradil Os dançarinos Pretos, brancos Enrolados, azuis, amarelos E eu precisava Conhecer essas pessoas Toda que eu disse Olha, é isso mesmo O ensinamento Dessa música Era justamente Juntar essa galera Toda Ó, vou chorar Não, não chora Não vai ficar tão fofinha Não chora Vou ficar com frinha de novo Ai, não chora Antes da chora também E essa música Então, ela é Você que compõe Sozinha Ou quem participa Não, ela é minha Da Rosa Da Rosa Do Jayce E aí do Squanger Aí entrou cada um Com a sua pitada Que bacana Gente, olha E essa música Daqui dois dias Já vai estar Sexta-feira Tá, mas tá com o mesmo Livre Tudo direitinho E aí Deu a sorte De você me chamar E eu não sei Mas é óbvio Que eu vou Olha só Gente, isso também é uma lei da atração Eu tenho que lançar ela Primeira rádio Que eu tenho que ir É no Enfim de Play Olha só Que bacana Os primeiros a me abrirem a porta Aqui em São Paulo Vou chorar Sempre Vou puxar Chorando Deixa eu te falar Uma coisa Para vocês Você está vendo Como o Instagram É ciumento É, eu vi É ele, né Ele estava conversando E estava O vídeo Nós estamos com Aulas Recebendo aula normal Recebendo curtidas Recebendo comentários E não está aparecendo Está dando bug no vídeo Por quê? No Tik Tok normal No Tik Tok normal Ou no Instagram Parece que agora está rodando Então assim Nunca tivemos Né Andressa Gente, para de ciumar o Instagram Nunca tivemos Bug no Instagram É, você mesmo Se dá uma mão Não esquece É verdade O ciume do Instagram É, o ciume do Instagram Que eu fiquei top Para desrolar E um Pode ser que no fim Já acaba Vindo amor, né Vai ver Pode vir amor Olha aí A galera Acaba dando Um casamento Para as redes sociais De uma comprar a outra Quem sabe Então você ligava Na Enfim de Play Que está aí No Instagram É É de lá Do Instagram Da gente Que não consegue Não desconectamos Nem conectamos Reconectou sozinho Foi E no Tik Tok Está normal E no Facebook Também está normal, né No Facebook não Hoje é só um teste Pega o Tik Tok Ah, pega o Tik Tok E é o seguinte Os comentários estão normais As curtidas estão recebidas Estão recebidas Normal pelo Instagram E todo mundo Está aí ouvindo Deu um bug Mas parece que agora Já voltou Ao normal Então E nós estávamos aí Falando da música nova Viu galera Vocês não podem perder Daqui dois dias Vai ter aí O lançamento oficial Em todas as plataformas Digitais Da Ariely Dessa gata linda Maravilhosa Gente, olha E eu já estou Assim, sabe Ansiosa Para assistir esse vídeo Cripe Ah, fofinho É Eu sou fofinha Eu sou fofinha Gente, em todos os sentidos Viu Eu vou falar Falar em coisas fofinhas Eu só vou mandar um beijo Aqui para a minha amiga Aqui A Lisandra Lisandra Do Pétola na Roça Eu só quero falar Um negócio para ela Gente, eu posso Quer ver um pouquinho Meu amigo Jota Roberto Pode Já estamos falando de fofinha Pode Pode Gente, assim Dá uma olhada Só nesse Nesse bode Que eu estou usando Dá só uma olhada Gente Eu visto um pouquinho Mais de 40 De 40 E alguma coisa Gente Olha só Isso daqui 46 Então para você Viu Que também é assim Sabe Ah, eu sou fofinha Será que tem? Tem Vai na perna roça Que olha A nossa amiga Está tirando foto Meu amigo Jota Roberto Olha só A minha amiga Lisandra Gente, tem para todos os tamanhos Desde criança Dos 8 aos 80 Então Você que está aí E não tem para o meu tamanho Tem sim Porque tem para mim Tem para vocês Viu gente Então Lisandra Um beijão para vocês Viu E agora então Vamos fazer o seguinte Pode meu amigo Jota Roberto Já lançar essa música aqui Ela senta o dedo lá no violão Passa a vontade Então Se bora Gente Lançamento Viu Daqui dois dias Nas plataformas digitais Vocês não podem perder É legal Que essa compreensão acústica Ela é uma música Que mistura bastante Vídeos eletrônicos Com música orgânica Então essa aqui Vai ficar totalmente orgânica Hoje Vai deixar uma especialzinha Para fazer ela comer o vídeo Tem a rima dos meninos Aqui É bem popular Lançamento Do Infinity Play Rádio Primeiro Gente Olha Primeira mão Infinity Play Rádio Arielle Locateli Colorindo a nossa cor Quanto vario agora Quanto vale ser você Colorindo a nossa cor Quanto vario agora Quanto vai ser Siga sem medo Vivendo a vida Sem ligar com o que os outros vão dizer Preto ou branco Liso ou enrolado Não importa o que os outros vão dizer Deixa a cor Vou colorir por nossa cor Quanto vario agora Quanto vai ser você Colorindo a nossa cor Quanto vario agora Quanto vai ser A melhor resposta que você pode dar Aquilo tudo que te desanimar Continuar 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 colorindo Preto ou branco Preto ou branco Liso ou enrolado Não importa a cor Deixa a cor Vou colorir por nossa cor Quanto vario agora Quanto vai ser você Colorindo a nossa cor Quanto vario agora Vou colorir por nossa cor Dar um tempo Dar um tempo pra pensar Pra não acopelar Com o sentimento O movimento Dar um tempo Pra ouvir E entender que tudo pode ser mais simples Mais tranquilo Delícia saber que você tem alguém pra amar Sentir o pé na areia Amanhecer na beira do mar E entender que quem tem valor É o tempo E que ele termina Sem ajudar E que o ego É só amigo dele Estender a mão Ele é notar a si mesmo Mergulhar Na beleza infinita Do nosso planeta Não importa se tua bandeira É azul, amarela ou preta De beleza única De sonho, de canção Caminha pro lado Me dá a tua mão E realiza nada grandioso Sozinho, irmão Humildade pra pedir Indecência pra agradecer Sim, tem jeito Sua missão é você E juntos Ainda vamos curar o mundo Amando Mas se nós aqui Só de passagem Eu vou passar isso Que letra menina Ai, obrigada Eu escrevi no guardanapo Às sete da manhã Rapaz O que você achou Essa parte final Precisa de uma ideia Uma moralzinha Mas daí Tomando aquele cafezinho Na padoca da esquina Sete da meia Você tem um guardanapo Não tinha uma ideia Gente, eu vou falar um negócio Olha Maravilhosa Maravilhosa letra Maravilhosa canta Eu sou suspeita, gente Pra falar Então, olha Eu já tô ansiosa Porque daqui dois dias Sexta-feira E se o beat Dá com o que? Nossa Maravilhosa Pode mandar aí Que a gente põe Nas redes sociais No Infinity Play Empresa de negócio Clube executivos Pode mandar Que a gente retransmite Pra pessoas curtirem E também Nós temos o Spotify Também No Infinity Play Manda que a gente Coloca lá Maravilhosa E Ariel Deixa ali as redes sociais Pra galera Tá te seguindo Canal do YouTube O lançamento aí Direitinho O horário que vai ser aí Como é que vai ser Pra gente estar acompanhando Atenção 21 de outubro Em todas as plataformas digitais Spotify Apple Ah, todas elas Tá? YouTube E mais aquele monte de nomes Eu, DJ Cia Squendy Puta som Nível Elevadíssimo Produção toda do DJ Cia Que é um cara que Super respeito No Brasil inteiro Mãozinha de Rick Bonadio Na masterização Participação de uma galera No videoclip Vários artistas bacanas Aqui de São Paulo Vale a pena assistir Vale a pena compartilhar Façam suas dancinhas É uma música Pra mexer com O seu corpo Mas também com a sua mente O seu coração Pra gente ir se unir Um hino de liberdade De amor Realmente Minhas redes sociais Ali é E no final Sejam bem-vindos Vamos trocar ideia Vamos Vamos nos unir Tá num momento tão Tão louco Nesse mundo Acho que a gente Cada vez mais Tem que se dar Dar as mãos Virar um time só Saca, galera? E eu tô aí Pra trocar ideia Pra falar de música Pra falar bobagem Só pra falar coisa ruim E falar mal dos outros Não me chamem Mas tudo que é artístico E pode ajudar o mundo Me interessa Então tamo junto Vou adorar Ficar uma ideia com vocês Adoro estar aqui Eu adoro ter você aqui Galera, então Meu amigo J. Roberto Acabou meu tempo Meu amigo J. Roberto Acabou? Então galera Um beijão pra vocês Até quarta-feira que vem Se Deus quiser Tamo juntos e misturados sempre E Ariely Muito obrigada Seja sempre muito bem-vinda Eu agradeço demais Mas eu amo estar aqui Eu sou muito grata a vocês Pelo espaço que vocês me dão Vocês têm uma 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 Alta relevância É relevância? É relevância, Jota? É relevância e notoriedade É? É palavra difícil E parabéns aí Que vocês chegavam quase Aos quatro caras Eba Então é isso aí, gente Um beijão Beijo 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 Beijo